O momento da gente falar com ela, Simoni Oliveira, que traz as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Simoni Oliveira, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias. Em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, um motociclista de 30 anos morreu na BR-262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele perdeu o controle da direção e bateu contra a defensa metálica que divide o fluxo na rodovia. A morte foi confirmada ainda no local pelo médico da concessionária Triunfo Concebra, que administra a rodovia. Em São Sebastião do Oeste, uma técnica de enfermagem morreu em uma batida entre a ambulância que ela estava e um caminhão na MG 050. A ambulância é de Nova Serrana. Segundo a Prefeitura, a vítima é Marlene Queiroz dos Santos, que atuava como técnica de enfermagem no Hospital São José e na unidade de pronto atendimento. A morte da enfermeira foi constatada no local do acidente. O condutor da ambulância não se feriu. No caminhão estavam o motorista, uma mulher e uma criança, que também não se feriram. Em Passos, a polícia militar, por meio das câmeras do Olho Vivo, avistou um homem carregando um rolo de fios na região central da cidade. Os militares realizaram rastreamento e encontraram o suspeito em um terreno baldio, onde ele estava queimando os fios furtados para extrair o cobre. O homem foi preso e levado para a delegacia. Ainda com informações de Passos, um homem de 50 anos morreu num acidente de trânsito na rodovia MG 050 entre Passos e Itaú de Minas. Segundo a polícia militar rodoviária, no local, um homem de 66 anos disse que conduzia o veículo Corsa pela rodovia MG 050 sentido Passos e Itaú de Minas, quando, na altura do quilômetro 358, chocou-se contra uma motocicleta que estava caída sobre a pista de rolamento. O condutor desembarcou de seu veículo e, ao verificar a motocicleta, localizou uma pessoa caída na canaleta, às margens da rodovia. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.